Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês. Bem-vindos à última aula do nosso curso de ligações químicas, tá ok? Eu vou fazer uns exercícios que são mais de revisão mesmo, eu não cobrei tanto assim fazer as ligações, tá ok? Embora vocês precisem exercitar, tá ok? Eu vou até exercitar no final como fazer a estrutura de lios, tá ok? Só pra relembrar vocês, vocês e vocês sabem. E vamos começar. A gente vai começar fazendo só de ligação metálica, tá ok? Ligação metálica, como ela não cai muito em vestibulares, cai mais sobre as ligas metálicas, que seria, eu creio eu, que um outro curso falando de materiais, quando eu tô pensando, então eu vou focar somente na ligação, tá ok? Então vamos lá, a primeira questão. Na ligação metálica, os átomos dos metais estão ligados devido a... e tem a... a força de atração entre os elementos? Entre os elementos? Não. Não. Não é exatamente verdade, mas também não é exatamente mentira. Porque na ligação metálica não é exatamente uma ligação, certo? Ela é só um bando de elementos metálicos juntos. Somente isso. Que o que liga eles são os seus elétrons com a sua força eletrostática. É a atração que vai ter entre o elétron e o núcleo atômico, tá ok? Então esse item tá falso. Formação de pares de elétrons? Não. Cabe dizer, não tem ligação, não tem compartilhamento, não tem doação de elétron, é só os elétrons no meio do átomo, tá ok? De novo aquele exemplo do nevoeiro. Como se eu estivesse numa montanha muito fria e tivesse o nevoeiro. Eu sou o núcleo e o nevoeiro é o nosso mar de elétrons, tá bom? C. A atração elétrica entre os cátions e ânions? Não. Aqui a gente não tem cátion e ânions, aqui a gente tem o núcleo atômico com o elétron. Somente isso. Item D. Formação de cátions e ânions? Não. Acabei de excluir também essa opção sem querer. Porque a gente não vai trabalhar com cátion e ânions nesse tipo de ligação, tá bom? Então o que deixa a gente com o item E? Que é a atração elétrica entre os cátions e os elétrons. Que é exatamente isso. Os cátions seriam os nossos núcleos atômicos, ou seja, seria eu, no meio da montanha, com o nevoeiro. Eu tô atraindo o nevoeiro, o nevoeiro tá sempre preso a mim, certo? Então esse é o nosso mar de elétrons. Que a gente vai ter na nossa ligação metálica. Vamos pra algumas outras questões. Eu vou falar e dar a resposta pra vocês, tá ok? E vou aproveitando e revisando. Em relação à formação de substâncias iônicas, iônicas, gente, selecione as informações corretas e só isso, ok? Aqui tinha mais, mas não é necessário. Item 1. São necessariamente substâncias compostas? Sim. Vocês sabem por quê? Sabem. Imaginem aqui a tabela periódica, tá ok? Aqui eu vou ter os nossos metais. E aqui os nossos não metais. Substâncias, como é, iônicas, perdão, de ligação iônica, a gente vai ter sempre que ter. Um metal com um não metal. E substâncias compostas é exatamente isso. Compostas de mais de um elemento. Então vou ter que ter sim mais de um elemento pra formar essa ligação, tá bom? 2. Podem ser substâncias simples? Não. Acabei de desmentir isso. Quando é substância simples, eu posso ter em ligação covalente, como, por exemplo, O2, F2 e muitos outros elementos, Cl2, enfim. E na metálica, que é, por exemplo, só ferro, sódio, potássio, certo? 4. A fórmula NaCl indica uma molécula de cloreto de sódio? Uma molécula não. Ela indica uma substância. É a substância cloreto de sódio, tá ok? 8. O átomo magnésio isolado, que tem 12 de número atômico, sua distribuição eletrônica é 1s², 2s², 2p6, 3s². É instável. Mas o cátio magnésio, que ele perdeu a terceira camada, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, cuja informação eletrônica foi essa, é igual a do gás nobre neônio, é estável. Não, certo? Por que que não? Ela não é estável, gente. Ela perdeu 2 elétrons, certo? Então, se ela tá com 2 elétrons a menos, ela precisa de alguém, assim, que, tipo, fique perto dela, pra perder essa carga positiva. Ela vai querer formar uma molécula neutra. Quando se tem cátion ou ânion, a gente não tem estabilidade, eles estão sempre querendo ficar um perto do outro, tá ok? 16. O que torna uma substância iônica e estável é a formação do retículo cristalino, que ocorre com liberação de energia pela atração elétrica entre os íons de cargas opostas. Traduzindo isso daqui, o que é que torna uma substância iônica e estável? Quando eu coloco ela em água e ela forma o íon, certo? O que é esse retículo cristalino que ele fala aqui? É um cubinho, imagina um cubo mágico, um cubo mágico, cada cubinho colorido é um cloro e um sódio, um cloro e um sódio, um cloro e um sódio. Aqui dali é um retículo e um cristalino. Aqui dali é a fase sólida dele, certo? Então quando ele está na fase sólida, ele não conduz corrente elétrica justamente por isso, porque as cargas estão presas dentro do cubo, certo? O que é que vai deixar ele estar? Quando ele entrar em água, cada cubinho vai para um canto, tá ok? Então esse item está ok. 32. As substâncias iônicas são formadas por quantidade imensa e indeterminada de cátions e ânions, que se agrupam segundo um arranjo geométrico definido, e são representados por uma fórmula unitária, que é a menor proporção entre cátions e ânions, cuja carga se anula. Então, outra tradução disso daqui. Isso daqui é nada mais é do que o retículo cristalino que a gente acabou de falar. O que é que ele quer dizer? Que ele está em cubo. O nosso cubo mágico, a gente vai representar ele como o cubo do retículo cristalino do cloreto de sódio, nosso sódio cozinha. O cubozinho é o nosso retículo, cada arestazinha vai ser, cada quadradinho, aliás, vai ser um sódio ou um cloro, certo? Só que a gente não representa por infinitos sódios, infinitos cloros, não. A gente representa pela menor unidade possível, que no caso é NaCl, a nossa forma mais simples de representar ele. do que colocar Na infinito, Cl infinito. Não, a gente não coloca isso, tá ok? Então, esse também tá certo. Gente, qualquer dúvida, por favor, coloquem aqui embaixo que eu vou tentar responder, tá bom? Próxima questão da gente vai ser desse quadro aqui, tá ok? Analise as propriedades físicas na tabela, que é essa tabela aqui que eu estou representando a vocês, tá bom? Vou colocar aqui, pronto. Segundo os modelos de ligações químicas, A, B, C e D podem ser classificados respectivamente como? Adianto a vocês que no livro não tem resposta, certo? Eu que vou falar a vocês o que é que cada substância é. Vamos ver, ó, vou marcar aqui com o pincel. Ele tá falando de condução de corrente elétrica, tá ok? E o que é que a gente precisa pra conduzir corrente elétrica? O pincel tá falhando, então vai o vermelho. O que é que a gente precisa pra conduzir corrente elétrica? Ion ou elétrons livres. Vamos revisar lá da nossa última aula de revisão que eu dei. É metal, ligação metálica. Ele vai conduzir tanto no estado sólido como no estado líquido, ok? No estado físico, certo? Ligação iônica só vai conduzir no líquido. Por quê? Porque aí ele vai formar íons. Ou então em água. No estado sólido ele não vai conseguir conduzir corrente elétrica, certo? E a covalente ela não conduz de jeito nenhum. Porque ela não tem íons. Ela... Aqui de novo aquele nosso cubo. Cubo mágico. É cada arestazinha representando, por exemplo, O2. O O2, ele não vai ter, quando a gente colocar ele em água, por exemplo, supondo, ele não vai formar íons. Se ele não vai formar íons e nem tem elétrons livres, não vai conduzir corrente elétrica. Então vamos lá aqui. Primeiro eu vou decifrar isso daqui pra vocês, tá ok? Aqui tem 25 graus Celsius e 1000 graus Celsius. 25 graus Celsius é a temperatura que estipularam pra ser a temperatura ambiente. Então, aqui é como seria ele normalmente. E aqui é aquecido. Muito aquecido. O A, ele é isolante, a temperatura ambiente, e conduz quando ele é liquefeito, porque a meu graus Celsius tá tudo líquido. Então, se ele é isolante, sólido, e quando ele ficou líquido, ele conduziu, então o A, ele é a nossa substância iônica, certo? O B, ele é um isolante, e aqui não foi detectado nada. Esse daqui é que não foi detectado. Então a gente vai dizer que ele é isolante também. Vamos supor que ele seria um isolante também a 1000 graus Celsius. Então ele seria um composto molecular, tá ok? Que é o que tem ligação covalente. O C, ele é condutor nas duas temperaturas. Ou seja, tanto no estado sólido como no líquido, ele vai conduzir corrente elétrica. O que a gente sabe que isso é da ligação metálica. Então ele é um metal. O D, ele é isolante nas duas temperaturas. Se ele é isolante nas duas temperaturas, a gente pode supor que ele é um composto molecular. Que tem ligações moleculares, tá ok? Alguma dúvida nessa questão? Vamos passar para a nossa última questão, tá bom gente? Em relação à ligação covalente estabelecida entre a metais e ou hidrogênio, responde os itens a seguir. São só dois itens. Qual a principal propriedade desse elemento que justifica a ligação covalente? A principal propriedade, na verdade, são duas. Uma está ligada à outra. Porém, eles são muito pequenos, os seus elementos. Por serem muito pequenos, eles vão atrair muitos elétrons para eles. Eles são muito eletronegativos. Se eles são muito eletronegativos, eles vão querer compartilhar elétrons com eles. Ou então roubar dos outros. Tá ok? Então essa é a principal característica. Alta eletronegatividade ou baixo raio atômico. O que caracteriza esse tipo de ligação? É o compartilhamento de elétrons. Já que eles não podem roubar um do outro, porque os dois são fortes. Então eles vão compartilhar. Tá ok? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, me contatem nos comentários. Que eu vou ajudar vocês o máximo que eu puder, tá bom? Cheiro para vocês. Até a próxima.